Que é a pessoa que eu mais pirei de ser aquilo que não parece ser, que é o tipo o Tarcísio. Eu pirei. De ver que eu achava que ele era um cara bonzinho e ele é um goiaba mesmo, assim ó. Verde por fora e vermelho por dentro. Aí se mexeu muito comigo. Malafaia eu já esperava que ele fez isso em 2022. Bolsonaro tá realmente ciumado comigo, porque na cabeça dele é o Messias, tá até registrado no RG dele, né. Ele não tira da cabeça que Deus chamou ele pra salvar o povo. Mas talvez pelo excesso ele vai ficar inelegível até 2030. E o ciúme dele pra mim foi algo impressionante. Eu não imaginava que ia ser desse tanto. O Silas eu já sabia. O Nunes eu nunca esperei nada dele, então tá dentro da lógica. Mas o Tarcísio foi o que mais me deixou maluco. Mas eu vejo que você entende muito de pessoas, mas essa pessoa você não entendeu, né. Cara, eu entendi. Eu entendi, só que o problema da pessoa é que a pessoa fala uma coisa e faz outra. Tipo assim, fez um pacto com o sistema, porque esse trem de ser presidente mexe com todo mundo. Eu já sentei em jantar numa mesa com seis caras, e os seis caras querem ser presidente. Aí nós ficamos olhando um pra cara do outro e falamos, não, beleza. Um tá com o outro, 78 anos, eu vou ser presidente de qualquer jeito. Lula tá aí, ó, com 80 anos, é fim de carreira, não tem como, vocês tinham que começar antes. Aí o outro é por vaidade, o outro é porque é neto, não sei de quem, e aí ninguém segura, é um ego atrás do outro. Então, gratidão pela resposta e quer seguir o vovô aí, vovô.saúde. ...da família rica para melhorar a política para 2026. Então, sabe o que é a minha intenção? Para vencer a eleição de presidente, no segundo turno, você precisa de 50 milhões de votos. Você ir para o segundo turno, você precisa de 22 milhões. Eu já tenho 22 milhões de votos no Brasil, pelo número que aconteceu para a cidade de São Paulo, então há pouco tempo. Quando eu fui candidato, eu cheguei a bater 4% do eleitorado, que dá 4 milhões. Hoje eu tenho os 22 milhões para ir com qualquer um para o segundo turno. O que eu preciso não é ir para o segundo turno, eu preciso é de ter gente que valida o que eu estou falando. Minha intenção não é de governar o país, a minha intenção é de levar o país para 2050. Grandes visionários, poucos deles. Eu sei que às vezes a minha vida é curta por causa disso. Quando eu falo curta, é porque você não mexe com o sistema e fica com 90 anos de idade. Eles mataram o Jocelyn Kubitschek aqui na Dutra, chegando no Rio de Janeiro. Ele era o cara que ia levar a gente para outra atmosfera. Esses bantos de vagabundos que ficam entrando e saindo da presidência do Brasil são pessoas que se corrompem. Por exemplo, o Collor. O Collor enlouqueceu na campanha. O Collor seria um cara que ia libertar a gente, tá? Só que ele enlouqueceu com o tanto de dinheiro que ele ganhou na campanha. Por quê? Porque todo mundo fica emocionado. É o que eu estou falando para você. Não pode ser qualquer um que pode dirigir um negócio desse. Um metalúrgico, não por ser metalúrgico, mas cabeça de bobo, de miséria. Esse cara assumia a terceira vez a presidência da República. Então, assim, a minha lógica é que em dois anos a gente consiga levantar 4 milhões de pessoas prósperas. Não é gente rica. Gente rica é mesquinha. Vocês estão entendendo? É diferente. Uma pessoa que tem só o dinheiro, ele não ajuda, ele pensa só nele, cara. Eu entrei num nível de obediência com que Deus me chamou, que eu tenho coragem de jogar tudo que eu tenho no lixo para cumprir a obediência dele, porque eu sei que ele vai me garantir para outra coisa. Para quem não sabe, eu gosto de fazer isso aqui. Só que eu estou doido de parar de mexer com isso. Eu estava disposto. Ganhando eleição, virar as costas para isso. Esse prédio aqui é um dos prédios. A gente tem 10 prédios, mais ou menos, desse aqui. Aqui em Alphaville. Cara, eu não venho aqui. Eu fiquei 5 meses dedicado sem aparecer nessas coisas. Não estava nem aí para as minhas empresas. Eu queria realmente fazer isso. Só que aí eu poderia agora falar, ah, vou tirar umas férias de 30 dias. E um monte de gente com luto. Não, vamos tirar férias não. Vamos tocar o terror. Minha intenção é fazer vocês prosperarem. Não estou de brincadeira. Pode contar comigo. É o seguinte, não tem outro método. Ou a gente prospera, ou então a gente vai ser sequestrado por esses esquerdistas. Não tem jeito. E a maior parte dos meus, todo o meu capital é investido nisso. Cara, você mexe com o tráfego pago? Comecei recentemente. Então, aí você tem que melhorar para caramba. Aí agora, você precisa fazer o passo 2. Aprender network. Eu vou ensinar esse mês. Eu posso pedir também para ensinar isso. Eu vou abrir um portal para todo mundo ter acesso a essas coisas. Mas network, você precisa urgente. Você precisa entender de branding. Você precisa entender de tráfego pago. Porque mexer não é entender. Você tem que entender. Uma das coisas que mais me fez carrego foi tráfego pago. Porque o tráfego, eu consigo afinar nele e chegar na mão da pessoa que quer o produto. É diferente de fazer uma propaganda institucional na televisão. Então, tipo assim, algumas artes, tipo modelagem, você tem que aprender. Network, você precisa de entender. Você precisa de entender como é que funciona a internet. Você precisa se desenvolver como pessoa. Comecei um livro, desenvolvi o livro. Três níveis de propósito. Propósito original, está lá em Gênesis 1, 26. Dominar sobre tudo. Tudo mesmo. Segunda classe, é o desbloqueio das coisas que você desbloqueou. Que é inverte ele ao contrário, faz ao contrário. E o terceiro nível de propósito, são as decisões que você toma. Então, você decidir que vai para a política, vira um propósito. Só de decidir. Às vezes, nem Deus chamou, mas é um propósito. Ou seja, são três classes. Fala todo mundo, para não ter dúvida. Fala assim, ó. O propósito. Tem três classes. Repete aí, ó. Fala assim, ó. O propósito original, o desbloqueio e as decisões. Então, as suas decisões determinam aonde você vai. Eu não gosto de ficar tomando decisão que não tem nada a ver comigo. Porque se eu tomar, acabou. Mais pobre, sonhar mais alto e poder sonhar. Cara, não pode sonhar alto demais. Tem que sonhar só até onde você acredita. Alô? Sonho grande demais vai te dar uns três danados. Falta muita peça do Lego. Sonho pequeno, vai lá, consegue. O sonho é para quem está dormindo. Quem está acordado tem objetivo. Não tem sonho. Eu não tenho sonho de ser presidente. Não, zero. Você olha, você que me conhece, é mentorado meu. A vida que eu levo, eu preciso mexer com isso? Rapaz, você está doido. É todo dia alguém querer te dar um tiro. Sabe qual foi a minha sensação? Lá na Sé, quando terminou a minha campanha eleitoral, na hora que o povo arrancou o relógio do menino lá, do Tel, o povo queria arrancar meu braço. Na hora que eu entrei no carro e fechei, eu falei com segurança assim, eu falei, cumpri a promessa que eu falei para minha esposa. Vocês sabem ou não? Voltar vivo para casa. É a única coisa que eu prometi para ela. Ela, pelo amor de Deus, promete. Eu tinha 50 seguranças. Vocês sabem o que é 50 seguranças não, né? Custa 400 mil por mês. Eu com 50 seguranças, fé em Deus, que Ele é justo e colete. Na hora que eu fecho aquela porta, pá! Acabou a campanha lá na Catedral da Sé. Lá no Marco Zero. Na hora que eu fecho a porta, eu falo, eu cumpri a promessa. Não morri. Bora curtir a vida doidado. Para mim ali, qualquer coisa que acontecesse para mim, tanto faz. Cheguei em casa, nessa noite. O cara estava dormindo. E o cara, acorda. Ela, o que foi? Cumpri a promessa, estou vivo. Aí eu abracei minha negra e falei, já era, mano. Eu te prometi que eu não ia morrer. Vocês estão doidos. Eu percorri 80 quilômetros a pé na cidade de São Paulo. E toda hora assim, ó. Todo mundo acha que eu estou caçando o jeito de fazer o M. Eu estou assim, ó. Pega aquele ali, ó. Eu fico doidinho. Tão de maluco que não tem nessa cidade. Mas na hora que terminou, a única coisa que eu pensei, é porque eu prometi. Porque se eu não prometesse, eu não ia ficar nem pensando. Mas quando eu prometo, é muito ruim. Eu tenho que cumprir, mano. Eu estou aqui. Obrigado.